Oi, gente! Hoje, segunda-feira, aula de literatura. Pronto. O paradidático do segundo ano, esse aqui, que vocês estão lendo. Então, a tarefa de hoje vai ser das páginas 16, 17, 16, 17 e 18. Vou falar rapidinho sobre essas três páginas. Ficou combinado o jogo contra a turma da linha do trem, que a turma da linha do trem jogava futebol e era muito temido por todos. Mas, o time da vila estava com aparência de cansado. Por que eles estavam com aparência de cansado? Eles tinham um linho, limpo, campinho, carro de mão, carregado areia, carregado capim. E eles estavam muito cansados. O que aconteceu? No dia do jogo, não fazia nem dez minutos que começou a partida, a linha do trem contra os meninos da rua, o time da rua. Então, vocês vão ler essas três páginas e vão responder as perguntas que tinha votado. Primeira pergunta. Qual foi, qual o dia do primeiro jogo no campeão contra eles e eles iam jogar contra quem? Certo? A segunda pergunta. Quem foi que apitou o jogo? O juiz. Quem foi o juiz? O terceiro quesito. O que estava acontecendo com o time da rua? O que é que o time da rua estava acontecendo? O que? Com dez minutos de jogo, já era três a zero. Alguma coisa estava acontecendo. No quarto quesito, o que aconteceu com o time da rua? Então, vocês lerem as páginas 16, 17 e 18, vão encontrar essas quatro perguntas. Tá bom? Alguma dúvida? Tchau. Tchau. Tchau.